E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês 5 mangás issecais com protagonistas femininas Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes E vamos começar com Dead is a Hero, Moon is a Spirit A história segue a protagonista a ela que encarnou como um espírito que manipula elementos E tem seus conhecimentos do mundo moderno Seu pai é um herói famoso e sua mãe é a rainha dos espíritos Ela vai usar seus conhecimentos de sua vida passada e seus poderes nesse mundo Para proteger a felicidade de sua família Isseka de Kuro no Yuashi A história segue Kanzaki Misuzu de 22 anos Que de repente é transportada para um mundo estranho Com base nas telas que ela pode acessar parece que ela entrou em algum tipo de RPG Como uma usuária de magia Felizmente ela pode usar as habilidades do jogo que ela adquiriu como um otaku Para guiar ela nesse novo mundo Mas antes que ela saiba as pessoas começaram a chamá-la de T-Black Reale A curandeira negra Isseka de Sakiomao A Kari é uma garota do ensino médio que está lamentando a perda de sua mãe que morreu Quando ela a protegeu de um caminhão que se aproximava a um ano Ela descobre um jogo de aventura que sua mãe havia conquistado há algum tempo Mas nunca teve a chance de terminar De repente ela é convocada para ser a mãe dos 10 filhos do Lorde Demônio em outro mundo A história vai seguir na Kari tendo seus 10 filhos e o Império Humano tentando impedi-la Kuma 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 BA Iuna é uma garota de 15 anos que é viciada em jogos VR e MMO Ela ganhou Beyoncé por ações na bolsa e se confinou em casa para ficar jogando sem ir à escola Um dia ela ganhou um set exclusivo e intransferível de um uso no jogo Mas o equipamento dá muita vergonha de usar até mesmo no jogo Após a nova atualização ela se vê no jogo com um set novo recém adquirido Slime Taoshichi Depois de viver uma vida dolorosa como um funcionário de escritório Azusa terminou sua curta vida morrendo de excesso de trabalho Então quando ela se vê reencarnada como uma bruxa imortal de 17 anos Ela promete passar seus dias livres de estresse da forma mais agradável possível Ela ganha vida caçando e matando os Slimes Mas depois de séculos fazendo esse trabalho ela acabou com poderes insanos E passou a ser chamada pelos aldeões de A Bruxa da Colina E essa foi a dica de hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau! Legendas nunca diem читadas nunca diem When the world is calling you Can you hear them screaming?